Ah, 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 ah. Se tudo começou eu vou encarar, nada mais conseguirá me derrubar. Eu farei tudo por mim e por você não o cair há mais lágrimas. Nada me fará perder meu do, vou lutar até eu não mais ag nebenar. Embriantará o poder, né a lutar Que sairá pronto Pra poder vencer mais uma vez Ah, 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 ah Recite o design pra conseguir ir Ah, 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 ah Fala pessoal, TechBR aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês de Dragon Block C E bom pessoal, no último episódio eu matei o Hadiths e chegou uma nova missão aqui pra mim Pra mim matar, conseguir a carne de dinossauro e ir na bioma de Dirtstone e matar 12 Saibamens Pra depois eu matar o Vegeta Só que aí que tá, eu procurei aqui no mapa inteiro e eu achei, tava ali atrás ó, tá vendo aquela montanha ali ó Tá ali, é ali que é o Dirtstone E eu consegui pessoal, fazer a roupa do Goku Aqui ó, o kimono de escola da tartaruga Olha lá Agora sim pessoal, a gente tá muito parecido com o Goku Eu vou guardar esse troco de armadura E pessoal, eu consegui fazer uma nova porta Fervendo com os ferros Ela é feita com vidro verde e ferro Deixa eu colocar aqui Ó, sobrou até mais uma aqui Tá, isso aqui, isso aqui não vai precisar E eu ganhei isso aqui ó pessoal Arm Legs, se eu apertar EY Ai, é difícil Mas uma hora, quando eu apertar vai aparecer um negocinho aqui E eu ponho ele É pra treinamento, isso aqui é muito bom Eu ganhei ele do Sr. Kaiô quando eu morri Então pessoal, o que a gente vai fazer nesse episódio Vocês podem ver que eu tô super saiyajin Que eu comprei lá já o super saiyajin Vou comer aqui E a gente vai lá matar esses dois saibamentos Pra gente poder já matar o Vegeta e o Hadith Entendeu? Vamos comer aqui Vamos comer geralmente Aqui E pessoal, se vocês quiserem que eu traga mais vídeo de De Dragon Block Deixa um gostei E se inscreva no canal se você não for inscrito Compartilha com seus amigos também Que quando eu chegar a 40 inscritos Eu vou fazer um desafio que vocês vão decidir o que é Tá bom? Então vai lá nos comentários aqui embaixo E enche de desafios pra eu fazer Tá bom? Vamos lá Vou voar aqui Vamos voar até lá Ah, merda Gente, eu não vou voar não Senão vai acabar tudo no meu Ki Chegar lá eu não vou ter Ki Entendeu? Morre Manda a gente matar esses bichinhos aqui É que eles vão dar Como é que fala? TP TP aqui ó Pra gente poder melhorar Falar em TP Deixa eu pular aqui ó Deixa eu ver se ele liberou algum Concentration Concentration Deixa eu ver Concentration Ah não, não posso mais pegar Ui Deixa eu colocar aqui Tá, é aqui ó pessoal O bioma de Dirt Stone Adicionado pelo Dragon Block É um bioma que só o Dragon Block pode colocar Vamos vir aqui Nossa galera, a gente já tá muito forte Vamos lá Olha ali ó Tem vaca cara Que bom É bom que a gente pega comida delas Porque acho que a gente vai precisar Ah, eu até voltei normal já ó Não sou mais saiadinho Sai Pega a carne delas Porque a gente vai precisar pra matar eles Que com certeza eles vão ser fortes Não, se eu morri com o Hadith Imagina o Haditha e o Napa Eu espero que os dois venham separados Não venham os dois ao mesmo tempo Deixa eu matar isso aqui Aí Tá, deixa eu ver Tá Acho que eu tenho que entrar dentro do bioma Tá, vamos lá Vamos subir Chega lá em cima Deixa eu ver o que a gente faz Peraí Ah, só tô sem Tô sem aqui Deixa eu carregar aqui Vem cá Zumbi Morre vaca Ai 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 gente, peraí Como é que eu vou matar ele Isso Valeu zumbi Vou derrubar ele Chegamos pessoal Ali ó Tem até um dragão Ali ó Vamos lá Deixa eu comer aqui Nossa cara Esse zumbi gosta de me perseguir Vou subir aqui O grande bicho vai me matar Caramba Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Nossa cara Que esqueleto Filho da mãe Ai Que saco Cara Ai Uma coisa que eu odeio no minecraft É o esqueleto Nossa cara Que cara chato Vamos pessoal Acho que aqui tá bom Vou carregar aqui o meu ki Ah já tá carregando Tá Vou comer aqui alguma coisa Vai regenerar meu ki Porque eu não tenho como matar eles Assim Eu vou comer uma semelha dos deuses Mais fácil Pronto Agora Vamos virar super saiadinha aqui Pra gente poder matar o Cybermen Senão eles vão acabar matando a gente E a gente vai Não quer voltar pro Senhor Kaiô Porque eu fiquei sabendo pessoal Toda vez que a gente morre E a gente volta lá pro Pro céu Onde fica o mundo do Senhor Kaiô A gente Quando a gente ressuscita De graça A gente perde mais Dois pontos de poder Entendeu E vai ficando mais fraco Entendeu Então eu vou tentar Não morrer Vamos lá Vamos spawnar aqui ó Pera aí Deixa eu pegar minha espada Porque eu não quero morrer Não sei Deixa eu chegar aqui a dar já Não Tá Vamos vir aqui Saga System Mate dois Doze Saiba Meu Deus Meu Deus Nossa Tô muito forte Eu tô tirando Nossa Nossa Super saiadinha muito bom Morre Morre Ah lá Nem tiraram dano Meu direito Gente O super saiadinha é muito bom Deixa eu comer uma carne aqui De dinossauro Ah não Eu não posso comer a carne Nossa galera Vou ter que atrasar agora De mais um dinossauro Eu sou uma anta mesmo Viu Quanto isso eu vou spawnar Isso aqui ó Ai Isso Me deu mais uma semente Isso aqui é bom Que eu posso spawnar eles Olha só três espadadas Eu mato ele E faleceu Caramba Não sabia que eu não podia comer Agora eu vou ter que atrasar um dinossauro Galera eu vou atrasar um dinossauro Quando eu pegar as carnes tudo de novo Eu volto Pessoal Achei que é um dinossauro Vou matar ele Ó Aí matei Isso Morre Tá Eu já tô com Com coisa suficiente Deixa eu subir aqui Só pra regenerar ali Tá Agora Vamos ligar aqui E vamos atras deles Pessoal Do protect Mate Vegeta E Nappa Tá gente Temos a missão dada O ruim é o que tá Será que a gente vai conseguir matar eles Eu tava querendo ir lá pro mundo do senhor Caiu e treinar Viu Pra me liberar mais potencial Deixa eu ver quantos Ah lá Eu tenho TP ó Dá pra me melhorar De dano Quantos que eu dou Eu dou 48 Com super saiyajin Normal Deixa eu ver Eu posso aumentar Defesa Minha vida Quanto que eu tenho de vida Eu aumentei 84 Eu tô com 320 Acho que eu vou aumentar minha vida Pessoal Cadê aqui ó Estamina Vai Será que eu Vou arrumar Arrumei a vida Tem 89 Ui Eu tô sem carne Aqui Agora que eu vi a minha carne Aqui sumiu As 10 carnes Sumiram Ai gente O que que eu faço Já sei Eu vou treinar um pouco E quando eu tiver um pouquinho mais forte Eu volto Bom pessoal Voltei aqui Eu dei uma treinada Fui lá pro mundo do Kamisama Porque eu usei Uma Como é que fala Então O Kamisama Ele tá ali em cima Eu fui pra sala do tempo E consegui equipar Aquele meu item Que eu tava lá Aquele saco de peso Que tava lá na casa Só que ele acabou Eu perdi ele De tanto que eu usei Entendeu Agora eu vou Eu tô bem forte ó Minha vida já tá 700 E eu ainda tenho 149 TP Então o que que eu vou fazer Eu vou criar um ataque Entendeu Quero criar um ataque Aqui ó Deixa eu ver Colocar Pera aí Wave Velocidade Vou colocar lenta mesmo Porque senão vai Vai pedir muito Dá lá 216 Tá vendo Não dá ó Vou escrever um nome aqui Vou escrever É É Tantaran Tantan Escrevi tudo errado Vou escrever Vou escrever Ah Void Void Pronto Tá ali Olha Dá pra me colocar Encantação Vou colocar aqui Vamos ficar mais forte Fogo Fogo 13 Aí A7 Pronto pessoal A gente tem nosso primeiro poder E eu vou ensinar pra vocês Como que ataca Segura aqui Aqui E vai I I Pessoal Eu não posso tacar ele em zona segura Tá Vamos descer aqui E eu mostro pra vocês Como que funciona Ó O que que eu tô sem Ki Como é que Ai gente Eu vou vir De virar Eu ia comer meus cemunhos Pronto Ó Você carrega Deixa eu mudar aqui Pro poder Carrega ele no máximo Olha Pode carregar mais Ó Carrega ele bem fortão Por que eu acho que eu tô na zona segura Deixa eu ir um pouquinho pra lá Ó Olha lá E ele não gasta muito de Ki Ele só gasta 4 de Ki Vamos descer aqui 3, 2, 1 e Deixa eu mudar o poder É Não é o poder Né galera Mas já é um comecinho Vou pegar aqui essa carninha Pra recuperar no Ki Pra gente não matar O Vegeta E o Nappa Vou até ficar pronto aqui Porque eu não quero morrer pra ele Ó Tem carne ali Vou pegar a carne Ruim que o meu Super Saiyajin 1 Ele acaba muito rápido O Super Saiyajin 1 É tão bom assim Pra matar 12 Saiyajins Sem a vida chegar no zero Imagina um Super Saiyajin 2 Pronto Agora vamos pra lá Vamos lá Ó Deixa eu ir Aí pronto Chegamos aqui no bioma de Dirt Vamos lá matar eles Ó Aqui ó Tem coisa que eu matei Daquela hora Não peguei Tá Vamos Vamos vir aqui E vamos é Matar o Vegeta e o Nappa Subir É Eu vou desvirar Acaba desvirando Que merda Ai Como a nossa vida é ruim Eu acho que aqui dá pra matar eles É Acho que eu vou matar eles aqui Pessoal E meu ki vai acabar E eu não vou comer Nessa vez não Eu nem vou comer Mas eu vou pular aqui ó Pra acabar mais rápido Aí vai desvirar Aí desvirou Tá Vou carregar aqui meu ki 10 5% Vai 20 25 30 Anda Vai bagaça 35 Vamos chegar até 50 Porque quando chegar até 50 A gente fica mais forte Nossa cara A gente vai ficar muito forte Cara Tá 40 já 45 E E Vai 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 50 Bom pessoal Acho que a gente tá pronto Pra enfrentar eles Eu só não sei se o meu Tantaran vai conseguir Tirar algum dano Mas vamos tentar Tá Tenho 41 de TP Não sei se eu como Pra recuperar o Vai Vou comer aqui E vou transformar em Super Saiyajin Pra eu poder matar eles Mais rápido Vamos carregar aqui Virei Virei o Super Saiyajin 1 Pronto Vamos comer Vamos recuperar ali Nosso ki A gente não pode matar eles De barriga vazia Quase Quase Aí 105 de poder Vamos lá Vamos spawnar eles Aqui Mate Vigite Napa Vai Ó Isso que eu tava com medo De destacar poder Aí Tá aqui Já vai Vai matar o Napa Mas eu mato Aí Matei Matei o Napa Comeu uma semente Vem Vigita Nossa Vigita é muito forte Vai Meu poder Vai Toma essa Vigita Ela não foi Toma essa Nossa Caramba Eu tava tirando O Napa Eu tava tirando O Napa Semente Vai Toma Vigita Gente, peraí Eu vou tentar Me recuperar aqui Vai Toma Vigita Vai Toma Começa Não Não foi E Vai Matamos Matamos Pessoal Conseguimos Matamos Eles Super saí de um Ainda Caramba Mas Mas Essa Foi Difícil Quase Que a gente Morre Nossa Quase Galera Quase Que a gente Morre Vamos ver Nossa A gente Não ganhou TP Tá Eu vou Colocar Do Seik Do Evil Porque O Evil É do Mal Tá Vá pra Dimensão Namek Bom Pessoal Próximo Víde Então Vocês Já sabem Pra onde Que a gente Vai A gente Vai pro Planeta Namekusei Eu não sei Por que Que eu Tô falando Se acabar Mez Escruta Mas É assim Mesmo Nossa Deixem Aqui Pronto Tá Deixa eu Comer Aqui Vamos Voltar Lá Pra Casa Nossa 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 Não posso Mais regenerar Minha vida Eu começo Aqui Vai Mais Rápido Aí Pronto Aí Eu tô Vendo O O O Templo Ali Do Kamisama Vamos Correndo Aqui Nossa Agora Que eu Se a gente Correr A gente Também Perde Ki Vai Não Acaba Aqui Não Acaba Não Acaba Ui Chegamos Encara Fechando Ui Conseguimos Galera Matamos Vedita E o Napa Bem O próximo Episódio Vocês Já Sabem Pra onde Que a gente Vai Que é Pro Planeta Namekusei Viaje Paranamek Se você Procura Desafio Maior Você Vai Encontrar Lá Bom Pessoal Esse Foi O Vídeo Se Vocês Quiserem Que eu Traga Mais Vídeos De Dragon Block C Deixem Nos Comentários Entendeu Deixem Um Gostei Pra Ajudar Pra Ajudar Muito O O Canal Tá Começando A Crescer Agora Entendeu Então É Se inscreve No Canal Também Se você Não For Inscrito Porque Quando Chegar A 40 Inscritos Eu Vou Fazer Algum Desafio Que Vocês Escolherem Entendeu Então Vem Vai Lá Nos Comentários Aqui Embaixo E Enche Desafio Pra Então Fica Ligado No Canal Porque Eu Vou Tentar Postar Pelo Menos 3 A 4 Vídeos Por Dia Primeiro FNAF 2 Depois Eu Vou Postar Dragon Block E Depois Eu Vou Postar Bokelant Entendeu Então Se Vocês Quiserem Que Eu Trague Mais Deixem Um Gostei E Fiquem Ligado No Canal Ative O Sininho Pra Você Não Perder Nenhum Vídeo Valeu Falou E Eu Fui Vejo Vocês Na Próxima